Salve, salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo bem com você e com os seus familiares Bom rapaziada, agora 5 e meia da manhã, mano, estamos indo buscar um hortifruti ali Não é trampo fixo ainda, rapaziada, a gente tá fazendo alguns trampos, né? Esse aqui em específico o cara me chamou pra fazer somente uma entrega Falou que tá sem vaga lá, mas falou, mano, faz seu cadastro aí e quando tiver um trampo eu te chamo, certo? Então hoje ele pediu pra mim lá pra fazer somente uma entrega de teste Aí falou, mano, então a entreguinha aqui não dá pra você fazer e tal O cara que ia fazer não coube no veículo dele Então nós estamos indo lá buscar, rapaziada No vídeo de hoje, mano, teve um seguidor que me perguntou aí Sobre entregas porta a porta, né? Ele falou que viu um anúncio, falou, ah, entrega de linha branca Entrega de linha marrom e tal Como que funciona isso, né rapaziada? Bom, especificamente, mano, eu tenho até uma colinha aqui no celular Que eu já deixei preparada pra... Pra gente falar sobre isso, né rapaziada? Linha branca, mano, é importante você saber isso Porque às vezes o cara tá agregando e os produtos não vão caber no seu carro, né mano? Então são quatro categorias, né? As mais utilizadas aí no mercado de entrega porta a porta Que é linha branca, linha azul, linha marrom e linha verde, tá rapaziada? São quatro as principais, né? Obviamente tem outros tipos de entrega que aí não entra nessa classificação Que são coisas pequenininhas, ah, por exemplo, livros e outras coisas do tipo Lingerie, roupa, tênis, né? Que aí já é outro segmento, certo? Esse segmento aqui específico é mais de eletrônico, eletroeletrônico, eletrodoméstico Que é a maioria do que você vai entregar de entregas de e-commerce, certo rapaziada? A linha branca, rapaziada, é pra veículo maiorzão, né? Que aí você vai entregar geladeira, você vai entregar congelador, né? Aqueles freezers, fogão, lavadora de roupa, lavadora de secadoras, condicionadores de ar, tá ligado? O ar-condicionado, então esses aí entram na linha branca São aqueles produtos maiores, certo rapaziada? Geralmente o pessoal vai cadastrar ou o van teto alto, né? Longa teto alto, ou HR, né? Caminhão Netbaú, Vulk, entre outros, né? Três quartos, certo rapaziada? Depois disso, aí entra a linha azul, rapaziada A linha azul, né? Aqueles produtos menores, ah, que é batedeira, liquidificador, forno elétrico, furadeira, né? Tem também hobby pra casa, né? Que entra aí furadeira, secador de cabelo, aqueles aspirador de pó, tá ligado rapaziada? Cafeteira e entre outros, né? Esses produtos menores, né? Que a gente usa bastante em casa aí Lavadora de alta pressão, né? E outras coisas Esses aí são linha azul, certo rapaziada? Aí vem a linha marrom É... TV de tudo, qual é jeito, né? Plasma, LCD e etc Entra lá equipamentos de áudio, filmadoras, home theater Tá ligado? Essas outras presepadas aí, a linha marrom, né? Aqueles som, aquelas caixinhas de som É... Entre outros, né? E já deu pra entender basicamente E a linha verde, que são os menores, né rapaziada? Que aí entra... Entre notebook, entra aqueles acessórios de informática Entre a tablet, telefone, celular, né? E diversos menores aí que a gente encontra Mas já deu pra vocês terem uma ideia legal, né rapaziada? Só que aí tem um porém, tá? O pessoal, na hora que você vai agregar Os caras vão falar pra você Se é linha branca ou linha marrom, tá? Por que que eu falo isso? É bem difícil uma empresa mesmo Ela ser bem específica quanto a isso Porque a empresa que faz linha marrom Provavelmente ela vai entregar linha azul e linha verde também Tudo junto, né? Então eles só falam em linha marrom, rapaziada Que é o mais comum que você vai encontrar no mercado aí Você não vai encontrar... Até pode agregar numa empresa Que ela faça especificamente a linha verde Por exemplo, só entrega celular, tá ligado? Pode ser que aconteça, pode Mas o que é mais comum Ou é linha branca ou linha marrom E dentro da linha marrom você vai ter Linha azul e linha verde junto Você vai fazer a entrega de todos esses produtos aí Dentro dessa linha marrom Você vai fazer Batedeira ali, esticador, celular, televisão Então a linha marrom vai ser a linha azul e linha verde Tudo junto, certo rapaziada? Então eu mostrei pra vocês aí especificamente, né mano? Como que funciona essa parte de entrega de eletrônicos, né? Eletrodomésticos, eletroportáteis, né? Já fica mais fácil na hora de você ver uma vaga Saber se vai caber no seu carro, né? Geralmente com carro pequeno Como a Kangoo, o Fiorino e outras, né? A gente trabalha com linha marrom Tá certo rapaziada? Então é isso, né mano? Vou lá carregar E depois eu mostro pra vocês alguns detalhes aí Sobre esse transporte, né? Se é uma entrega só A gente já sabe Que provavelmente vai ter bastante caixinha Pra gente carregar no carro Beleza? Bora tacar a marcha pra lá então Então rapaziada Notinha na mão aqui, ó E aí só esses produtos, tá? Como eu falei, é uma entrega só Então eu deixei mais Mais espaçado assim mesmo Se tivesse mais entrega A gente organizava um ensinando a outro Tudo bonitinho Beleza? Vou fazer só o endereço Interlagos Bora lá meter marcha Bom senhores Então até o local lá Vai dar 20 quilômetros, certo? 22 quilômetros Mano, eu particularmente Eu gosto de trabalhar, mano Em um lugar um pouquinho menor, mano Assim Que nem aqui não é grande Onde eu carreguei É... E você já chega e já carrega Não tem, espera Não tem nada, entendeu? O cara te dá um horário E você chega no horário E já pega a sua carga Põe dentro do carro Pega a nota e tchau Tá? Simples assim Sem enrolação Rapaziada Então Bora lá fazer esse trampinho Aqui nós estamos tentando montar Uma oportunidade, né? Rapaziada De carregar direto aí Né? Mas tem que ficar roendo o osso No início aí, né? Fazendo quando não tem ninguém Pra fazer e tal Pegando uns trampinhos Mas que ninguém quer fazer Né? O cara chama Então foi isso que ele falou A princípio Quando não tiver uma vaguinha Ele encaixa Certo? Então nós vamos seguindo aí E aí ao contrário daquele outro lugar Que eu fui carregar que eu fui carregar outro dia lá Que eu fiz até o vídeo Rapaziada Quem não assistiu Quem não assistiu Dá uma olhada aí, mano Vou deixar um card aqui acima Ao contrário dessa outra empresa Você chega aqui e já tá tudo organizado Rapaziada Sua rota já tá tudo separadinha Como tem que ser Você só pega a rota E coloca dentro do carro Confere a nota E coloca tudo dentro do carro E tchau Simples assim Se tiver mais endereço Você mesmo roteiriza Não tem aplicativo, tá? Rapaziada Então você tem que chegar Montar a rota Carregar o veículo E tchau Você sempre escuta, né? As conversas paralelas Eu escutei lá Com o cara que contratou Outro cara Uns dias atrás aí Então possivelmente Já tinha alguém na minha frente Certo, rap? Então vamos com paciência Se não for aqui É em outro lugar, mano Agora são 6h25 Uma da manhã Não sei se deu pra vocês verem Por causa do sol Estimativa de chegada No cliente 7h da manhã Acabou lá, mano Já tamo livre aí Pra rodar em outra coisa aí, mano Então é por isso que Eu curto mais esse trampo, né? Porque é um trampo que Mano, você ganha o seu Já garante o seu ali Mas dá pra você Aumentar a sua renda Durante o dia Tranquilamente Ou fazer outras coisas Que você precise fazer também Sem Sem complicar o seu Seu trabalho, né? Bom, rapo Então eu espero que vocês Tenham entendido Como que funciona a questão Aí das entregas Porta a porta, né? As classificações Pode colocar aí, mano Linha branca E linha marrom Tá? Não precisa ter As outras linhas Azul Verde É difícil Uma empresa que só faz As entregas De uma linha específica Sempre vai ter Essa mistura, né? Pelo menos é o que Eu já passei aí Entregando na rua, né? Quando a linha marrom Eles enfiam tudo Que das outras linhas Menores junto Aí você vai levar Celular Vai levar chapinha Vai levar televisão Vai levar tudo, né? Um exemplo prático Disso aí é A Zap Log Por exemplo Aquele aplicativo da Aquele aplicativo Da Casas Bahia É um exemplo É um exemplo Prático Disso que eu tô falando Falando pra você, né? Porque você leva De televisão Até, mano Um cartão de memória Por exemplo Entendeu? Bom, então é isso Começou o ano Nós estamos se virando aí Como pode, né? Tem aí mudança agendada Tem algumas coisas Pra fazer aí Com a combosa Mas No mais A gente vai se virando Do jeito que dá E como que tá sendo O seu começo de ano Aí no transporte, hein? Solta a voz aí Pra mim entender Na sua região Como é que tá Ou se é agregado já Ou se já faz Aplicativo direto Então trampo você tem, né, mano? Agora pra quem ainda tá Tá batendo lata Aí procurando Alguma coisinha Interessante Pra Pra agregar Assim como eu, né, rapaziada? A gente não fica parado Mas a gente Pra agregar Como que eu falei pra vocês, mano Tem que ser bem interessante Então bora que bora Vamos passar aqui Na frente Do estádio do Morumbi, mano Aqui é a Avenida João Jorge Saad E aí daqui Nós vamos cortando ali A Avenida Morumbi Já cai ali Na marginal E segue, né? Dá pra fazer outro caminho Ali por dentro Da Vila Andrade Mas eu creio Que é muito mais Mais trânsito Por ali Por aqui Eu acho que é mais tranquilo Porque aqui já pega Contra o trânsito, né? Sentindo Interlagos O pessoal tá vindo Todo sentido centro, né? Agora pra trabalhar E a gente pega Contra o fluxo, né? Mas na hora que eu tava Carregando lá Um gente boa lá Que tava carregando Uma fiorina E ele já deu um salve, né? Falou Você vai entregar no colégio lá E tal, tal, tal Na hora que você chegar lá Já chega buzinando Porque senão faz mal trânsito E tal O cara já abre o portão pra você Então já passou Algumas coordenadas, né? Essa troca de informações É muito importante, mano Porque faz o seu trampo Ir mais rápido Se eu não soubesse Eu ia parar o carro Ia descer do carro Tá ligado? Ia procurar o responsável Ele falou Não, mano Já chega buzinando Já que o cara Já vai abrir o portão pra você É só você embicar o carro Falei Demorou então Vamos ver se vai dar certo isso aí Certo, rapaziadinha? Ventiladorzinho aqui Tá ajudando pra caramba Aqui, rapaziada Nesses dias quentes Mas ontem o bagulho Tava louco, hein? Calor lascado Mas ajudou bastante Então aí, ó Quem não conhece a região Dá pra vocês ter uma ideia Aí, ó Estádio Morumbi, né? Bem grande aí o estádio Então vamos passar Praticamente na lateral, né? Essa aqui é a parte Da frente dele Onde tem bilheteria ali E... E é isso, né, mano? Aqui é o... Um ponto De referência Que o pessoal conhece bastante Aqui na região do Morumbi, né? Ah, você vai passar lá Ah, eu tô perto do estádio do Morumbi Eu tô não sei o quê A 200 metros do estádio do Morumbi Então fica... O pessoal usa bastante De ponto de referência Qualquer estádio, né? Em qualquer lugar aí do... Da... Da cidade Vai, rapaziada O estádio aí Aqui o solzão Tá pegando Bem na... Na frente Não dá pra vocês Terem uma noção, né? Mas, ó O estádio aí É... É bem grande Ó Aí, continuando aqui Rapaziada Tem... O hospital Albert Einstein Se não me engano Posso estar errado, mano Que eu confundo Os hospitais nessa região Mas eu acho que é o Albert Einstein Aqui, né? Deixa eu... Só confirmar aqui Que é aqui, ó Esse hospital aqui Grandão aí Depois desse hospital Tem o Palácio do Governo ali À esquerda também Né? Tudo aqui Tudo aqui Bem próximo aqui Então, aqui é a ponte do Morumbi Rapaziada Deixa eu só Ver se o pessoal Tá com uma pressa aqui Deixa ele passar Subindo aqui A ponte do Morumbi Nós vamos sair antes aqui Pra já cair na marginal, né? Solzinho Tá raiando Um lindo Hoje, hein? Bom, pra fazer essa entrega única aqui Rapaziada O cara tá me pagando 120 reais Certo? E... Quando eu pintar outras coisas Eu te chamo Mano Aí, 120 conto pra rodar Até o endereço lá Eu rodo 7 quilômetros Deu 27 quilômetros Pra fazer só a rota, né? Rapaziada Pra ganhar 120 conto Não achei ruim Tá? Não achei ruim Porque A gente pensa aí Que o cara deve pagar Em torno de uns 250 pra cima Na diária, né? Pra fazer uma Uma quantidade De entregas aí 5 entregas ou mais Tem uma base também No Mercado Livre Aqui de carregamento Rapaziada Nessa região aqui Perto do Shopping S Intermarket Aqui em Interlagos Aí ficam vários utilitários Aqui do Mercado Livre Né? Esperando pra carregar também Né? Motos Os carros e etc Aqui, ó Eu acho que é aqui, mano Que carrega, mano Se eu não me engano E aí, ó Os carros ficam aqui, ó Mercado Livre É bastante carro É carro de passeio Moto E é isso aí E aqui do lado direito Aqui fica Avon, rapaziada Aqui na Avon Eu trabalhei de motoboy aí Um bom tempo Da hora que tem refeitório Da hora que tem refeitório Tem tudo aí dentro, mano É bem bacana aí Eu trabalhava de motoca Eu fazia parte do Contrato no departamento financeiro Mas é muito grande aí A fábrica da Avon, mano E aqui a Avenida Interlagos, mano O Padre Marcelo Ele tá ali do lado esquerdo Pai daquelas árvores ali, mano Eu não vou conseguir filmar, né? Mas a... Onde tem as mistas Do Padre Marcelo Fica aqui à esquerda Aí se eu seguir aqui Na Avenida Interlagos Subindo já sai no autódromo também Avenida do Rio Bonito Pra aqueles lados lá Exatamente Lá no dia, tudo bem? Ai, papá Quando eu vou explicar Não vai Não vai A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL